Aplausos 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 A nossa nação brasileira Salve seus vivos com a mágica de Deus Queremos que louco para que esteja Mandando os corpos a voltar A nossa nação brasileira Salve seus vivos com a mágica de Deus Queremos que louco para que esteja A nossa nação brasileira Salve seus vivos com a mágica de Deus 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 Salve seu vivos com a mágica de Deus I hope it's going underway. I hope it's going underway.